E de como cada elemento se comporta dentro da medicina tradicional chinesa. Foi desafiada por uma aluna da formação psicossomática chinesa e japonesa e estou aqui para fazer esse desafio. Primeiro elemento, fígado. Não acredito na vacina, não tomo a vacina do Covid. Só quando todo mundo tomar e eu tiver certeza que eu vou tomar a vacina do Covid. Segundo, coração, emoção, ansiedade. Vou tomar ontem a vacina. Onde eu encontro, tem particular? Eu não saio de casa sem a vacinação do Covid. Terceiro elemento, terra. Nossa, não paro de pensar. Será que é bom eu tomar a vacina do Covid? Ai, eu estou preocupada, eu não vou tomar não. E se eu tiver reação? Não, mas eu preciso tomar porque senão eu não consigo sair de casa. E se eu tomar uma e depois eu tomar outra? Será que eu posso tomar mais de uma vacina? Quarto elemento, metal. Tomei a decisão, vou tomar a vacina hoje. Acordei, tomei inseguro, não sei se eu vou tomar essa vacina ou não. Não, mas é bom tomar a vacina porque depois de vacinado fica tudo tranquilo. Não, mas agora tem uns novos meios. Será que eu consigo? Vou tomar a vacina. Hoje eu não tomo a vacina. Até o dia da vacina eu decido. Quinto elemento, água. Ai, eu preciso tomar a vacina. Preciso que todo mundo da minha família tome a vacina. Todo mundo precisa estar seguro. Não, a hora que todo mundo tomar a vacina, a gente vai poder fazer as coisas, vai voltar tudo ao normal, vai ficar todo mundo bem. Não, eu vou tomar a vacina. Eu, minha família toda, vou vacinar todo mundo pra gente poder visitar. Daqui a pouco tá todo mundo junto. E você, qual é o seu elemento, qual é o seu comportamento e qual é a sua força de decisão? Eu sou super da família. Quando todo mundo tomar a vacina, vou estar mega feliz. Não tô na dúvida, vamos ver se vai comprovar a vacina. Mas, já que temos todas essas opções, vamos sempre trabalhar em vida, saúde e consciência. Estamos na fila da vacinação, aguardando aqui no Japão até a nossa vacina chegar. E você, qual é o seu movimento, emoção e sensação? Muita gratidão. Valeu, adorei o desafio. E você, quer me desafiar com alguma interpretação dentro da medicina tradicional chinesa? Manda aqui que eu faço. Muita saúde e gratidão. Eu sou a Maira Cordeiro aqui na Kailin Integral no Japão. Gratidão.